O Centro Santos, ainda o Centro Santos, está há mais de duas décadas com... Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Pontualmente, 11 da manhã, um grande abraço a você que nos acompanha, chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque, aqui direto do Estúdio Digital da Boc News TV, nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. Vamos juntos até meio-dia para falar de Campeonato Paulista, para falar da partida do Santos nesta quinta-feira contra a Inter de Limeira, o Santos que ganhou do Guarani na última segunda. Falar de automobilismo, falar de gestão dentro do futebol, dentro do esporte, o que as empresas podem ensinar para os nossos gestores esportivos, tantas empresas de sucesso que nós temos aqui na nossa região, e Brasil afora, afinal de contas, e a gente sempre acaba enxergando, muitas vezes, nestas empresas, bons motivos para serem copiados pelos nossos gestores esportivos. Porque o cara acha que é só colocar um computador ali, coisa e tal, que já há modernidade. A modernidade vai muito além do que simplesmente máquinas, um pensamento que faz toda a diferença. Então a gente vai falar da partida do Santos, a portuguesa Santista que joga nesta quarta-feira, vamos atualizar as informações aí do mundo da velocidade, e por isso vou apresentar os componentes do programa de hoje, lembrando que nos bastidores estão o Felipe Rei no corte, no switcher, lá com a assistência da Ana Carol, todo mundo lá fazendo com que esta edição do Esporte em Destaque vá ao ar. Inclusive eu estou só de olho aqui, viu, eu estou dando uma enrolada no início do programa, porque sabe como é que é, né? Só estamos... estamos nos dois ou só em um, Felipe? Só em um? Depois a gente, como diz o outro, como diz o ditado do automobilismo, vamos trocando o pneu com o carro em movimento. Mas estamos aqui ao vivo no Facebook, lembrando que às três da tarde tem reprise no canal de áudio, e também no YouTube teremos a edição do Esporte em Destaque, que recebe nesta quarta-feira o comentarista Tony Vasconcelos. Tudo bem, Tony? Bom dia, um abraço. Tudo bem, Alex. Um abraço a você, um abraço ao Christian que está conosco, a toda a nossa equipe que está fazendo o programa, muito obrigado. E é isso aí, estamos aí para falar da Fórmula 1 também, uma notícia importante sobre o contrato do Lewis Hamilton de hoje, uma notícia interessante até, vamos falar daqui a pouco. O Santos enfrentando a Inter de Limeira. Do Elano, né? Do Elano. O Jesualdo caiu, caiu na entrada da Vila, levantou, que ele está bem. É susto, hein? Num momento não... Não fala, é, não fala. Não fala o rapaz que é isto, mas ele anda nervoso, hein? É, tá bem. O Jesualdo está nervoso, aquela entrevista que ele concedeu, após o jogo do Guarani, este filme do Zé do Caixão, que foi Santos e Guarani, Guarani e Santos, ele ficou nervoso, ficou nervoso com o companheiro Ricardo Martins, que não fez nenhuma pergunta demais para ele. Perguntou para ele, o que o senhor viu no Brasil de futebol, o que o senhor pode dizer interessante? Não, 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 não. Não foi uma pergunta radical, seu Jesualdo. Então, calma, eu acho que estão deixando o homem nervoso. Deixa ele trabalhar tranquilo. Aí depois a gente vê o que vai acontecer. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. A mais Briosa também não conseguiu vencer, perdeu o primeiro, empatou o segundo em casa. Muitas questões internas da Briosa que vieram à tona depois da reunião do Conselho, enfim, e a gente lamenta muito. Mas seguindo com fé na portuguesa também, que tem esse grande comandante, o Sérgio Guedes, e com o elenco, se Deus quiser, a gente espera que a portuguesa ainda tenha sucesso na Série A2. Muito bem, deixa eu apresentar, o Tony pré-apresentou o nosso convidado, eu o apresento agora de forma oficial, o empresário Christian Duin, da Duin Motors, ele já bateu papo com a gente para falar sobre automobilismo e tal, mas a presença do Christian aqui no programa de hoje é para mostrar um pouco, porque as tradicionais mesas redondas, e essa mesa aqui é bem redonda, ela é literalmente uma mesa redonda. Então é aquela coisa de discutir se foi impedido, se foi falta, se o técnico errou, não sei o quê. Acho que a nossa imprensa esportiva precisa começar a pescar alguns exemplos e colocar nessa discussão para que a gente enriqueça o debate esportivo, de gestão de pessoas, de gestão de negócios, porque muitas vezes o cara consegue fazer uma carreira em ascensão, fazer uma empresa crescer e dentro do futebol é tão difícil. Claro que a gente sabe que no esporte existe um componente político que é muito sério, muito grave, isso atrapalha demais a vida das instituições, mas eu acho que existem sempre bons exemplos que podem ser copiados para que você faça um trabalho melhor. E o Christian é um dos exemplos de sucesso aqui na Baixada Santista e por isso está conosco. Christian, obrigado pela presença, bom dia. Eu que agradeço o convite, Alex, e é uma honra estar aqui com vocês dois, Tony e Alex, são dois feras da comunicação, e o assunto que a gente vai debater aqui é paixão nacional, eu acho que todo mundo fica do outro lado lá também interagindo, querendo manifestar opinião, porque tem polêmica, tem atos inusitados, irritabilidade e entrevista, mas é muita coisa. E agora começa a temporada de Fórmula 1, dos campeonatos regionais, eu acho que tem muita coisa para debater e é uma honra estar com vocês. E o Christian lida com o negócio, Tony, que é o sonho de consumo, objeto de desejo principal do jogador de futebol. Aliás, a gente já escuta isso, o cara fala assim, não, não compra um carro, dá uma casa para a sua mãe primeiro, mas não tem jeito, o cara dá a casa para a mãe, mas ele vai comprar um carro, que é um sinal para o jogador de futebol que está crescendo. E aí muitas vezes o próprio vendedor, o cara tem que orientar, meu filho, você está começando agora, não adianta você querer fazer um negócio, vai devagar, esse aqui tem o teu perfil e tal, já atendeu muito o jogador, o Christian? Já teve que fazer esse networking e falar para o cara, já pensou um soteudo? Alcança o pedal aí, soteudo? É, o Romário e tal, tem que dar uma orientação também para o jogador. Isso não é problema para eles, com certeza, mas é isso, hoje eu vou atender um jogador, inclusive. Não vamos revelar o nome. Eu acho que eu tenho até o dever de preservar, depois ele manifesta. Mas eu acho que é um universo fantástico, eles amam o carro realmente. E o Santos Futebol Clube, por exemplo, faz parcerias com algumas marcas em especial, mas o jogador, ele tem livre escolha, como qualquer outro consumidor. E ele sonha desde a infância com um determinado carro, e na hora que ele tem a oportunidade de comprar, financeiramente evoluído, ele quer comprar o carro do sonho dele, como qualquer brasileiro, qualquer pessoa. Então, eu gosto do nosso formato porque nós somos multimarcas. E multimarcas a gente pode atender um jogador ou qualquer pessoa no sonho dele, no desejo dele. Não sem ser piegas, não é vender sonhos, não é nada. A gente vende, de fato, experiência, a gente gosta de atender de uma forma diferenciada. A nossa loja é diferente por ser em shopping, por ter um showroom indoor, dentro de shopping também. Mas a flexibilidade do comprador, seja jogador de futebol não poder comprar o carro, o que ele quiser. O jogador pode comprar um Porsche, pode comprar um Jaguar, pode comprar o carro, o que ele quiser. Nós somos multimarcas e atende zero e semi-novo. Diferente de uma bandeira de o que defende e é tendenciosa em relação à decisão de compra. Deixa eu só registrar aqui, eu tenho mania de dar bom dia para o ouvinte, para o telespectador, depois que o programa está quase acabando. Então, Silas Andrade, bom dia e bom programa para vocês. Obrigado, viu, Silas? Um abraço. Aí a gente tem que entrar no aspecto psicológico, Tony. Aprofundar a questão, porque o jogador precisa, porque dentro do universo social deles, só se o cara for um fanfarrão, que nem era o Viola, que ia para o treino de Fusca, ele tinha um Fusca todo mexido lá, para fazer uma brincadeira. Ou então um cara muito reservado, como... Lembro do Zete e do Ronaldão, que eles chegavam de gol mil no treino, acho que era para espantar alguma coisa assim. Mas o jogador, a gente sabe que o cara fala assim, pô, mas o cara ganha 300 mil por mês, por que ele precisa ganhar tanto assim, né? Dá para ele sobreviver com menos, mas o universo deles é um universo particular. Aí se você está naquele meio, e os caras tiram sarro mesmo, pô, fulano de tal tem o carro XYZ, pô, o cara vai aparecer aqui andando de carro mil, não sei o quê. E não deveria ser assim, mas é. O aspecto psicológico do jogador, que às vezes passou a infância inteira de dificuldade, aquilo para ele ter um peso, e esse aspecto interfere no rendimento do cara dentro do campo. Você pode achar uma grande bobagem, pô, mas será que se o cara não tiver o carro que ele quer, o apartamento que ele quer, a roupa que ele quer, o telefone celular que ele quer, ele não vai jogar bem? Na Europa, até por uma questão cultural e social, talvez não. Mas aqui no Brasil, imagina, se o cara for, ah, fulano de tirar sarro do Beltrano, porque ele não tem, ele não aparenta uma condição que os outros têm. É impressionante, mas é assim, né? O jogador gosta de um bom automóvel, sempre gostou. Desde que eu me conheço de ver jogo de futebol, de moleque, da gente ir para a Vila Belmiro, de ver os jogadores chegar já nos anos 70, com as grandes marcas nacionais, porque não tinha carros importados, e hoje é igual, é um desejo. O Cristo é importante, porque ele fala também que trabalha com esses carros com uma facilidade de negócio, que você tem, chega lá e pede a marca, você sonha com a marca, você vai lá e pode encontrar essa marca com muito mais facilidade e flexibilidade do que em outros lugares. Isso é muito importante. E uma outra coisa, eu tenho, não vou também citar o nome, mas é de minha convivência pessoal, mais alguns anos, que eu já não vejo tanto os amigos que são parentes de um jogador do Santos, foi jogador do Santos, não é mais, e de sucesso, etc. E ele também, a primeira coisa que ele fez quando chegou a Santos, vindo de outro clube, foi comprar um bom carro para ir à Vila Belmiro, para se sentir bem, para se sentir no meio dos que estavam lá também, dentro do grupo. É um jogador de sucesso, não vou falar o nome. E era um gosto dele, sempre teve. Hoje moro em Santos, você pode ver passando esse carro. Você sabe uma das cenas que me marcou quando eu era moleque? O Mendonça faleceu. Eu já te digo uma, pode falar. Lembra do Mendonça que jogou no Botafogo, que usava um bigodinho e tal, meia, jogou no Santos, junto com o Sócrates em 88, o Santos teve um meio de campo que tinha o Mendonça, tinha o Juninho. E eu me lembro que o Mendonça morava em Praia Grande. Eu morava em Praia Grande na época. E às vezes eu, viu, Filipe, passava de ônibus e só via o Mendonça passando pela Ponte Prentes no Escorte XR3 conversível. Os caras falavam assim, caramba, olha o carro do Mendonça, né? Ele indo para o treino, era de Ferreira, e o cara ia de boa, né? Quer dizer, mostra um pouco dessa relação do jogador com o carro. Eu vi, tive a oportunidade de ver, me lembro muito bem, estava junto com o meu saudoso pai, o Pelé de Mercedes. Na Francisco Lissera, eu lembro até onde. Paramos do lado do Sinal, o Pelé estava dirigindo a Mercedes. Eu adorava o Santos, adorava o Pelé, só não sabia se olhar para a Mercedes ou para o Pelé, porque a Mercedes também, né? E depois me lembro, num carnaval, quando ficamos lá na praia, e estávamos lá com o Monza, aquele Monza, tudo equipado era Márcio Rossini e Hugo de Leon. Aquela saga que o Monza estava inteiro, porque eles não tinham chutado ainda. Era um Monza bonito, branco por dentro, era um barato. Então, todo mundo tinha essa ligação. E quando ia à vila, notadamente nós íamos muito à vila assistir os treinos, semanalmente, todos os treinos abertos. E ali a gente via os carros, ficava doido para ver os carros jogadores. Agora, o Cristian, o técnico do Santos anterior, o Sampaoli, ele andava de bicicleta, né? Andava de patinete e tal. Ele ligou uma moto, aquelas motos elétricas, né? E fez até umas barbeiragens no trânsito aqui em Santos. É um negócio que até o pessoal criou meme, foi engraçado. Agora, o professor Gesualdo está na área, né? Acho que ele precisa de umas orientações para se acostumar com o trânsito da cidade, né? O profissional que vem de fora, principalmente, tem que ter esse conhecimento. E o melhor é quando o cara está confortável, né? Essa é uma questão importante. Se tornam celebridades na cidade, né? Quando chega um novo técnico, um jogador de futebol, qualquer um deles se torna uma celebridade. E eles geram tendência, né? Inevitavelmente. Você sabe que o carro branco, uma SUV branca, veio por conta do jogador de futebol. O branco era recriminado, né? Não sei, provavelmente, porque carro branco era táxi e hoje o branco é um carro de desejo. Começou pelo jogador de futebol e eu acho que o pagode também, o cantor também, começou a usar carro branco e ele gerou tendência. Mas um jogador de alta performance, um atleta de alta performance, ele é como um trabalhador que também se entrega, né? Com grande força. O carro é símbolo de merecimento. Então eu acho que tem que sim, que comprar o carro do seu desejo, do seu sonho, seja, né? Independente do valor. Mas se é um Fusca aí, ele gosta do Fusca, porque o Fusca tem isso, né? O Fusca tem a galera ainda que ama o carro. Não tem jeito, isso aí é uma outra brincadeira. Carro é brinquedão. Isso aí, sem novidade. Muito bem, senhores. 11h13, a gente vai daqui a pouco abordar também com o Cristian essa questão da empresa, né? De gestão, de modernidade, de pessoas, de sistemas, enfim. O que o mercado pode ensinar para o futebol. Agora, o Tônio, a gente na segunda-feira esteve aqui, né? O Wagner Frederico esteve com a gente, o Vitor de Andrade, curioso do futebol. Nós estávamos aqui falando a respeito da partida do Santos que aconteceria contra o Guarani em Campinas. E fazendo uma analogia aqui com o mundo da velocidade, o Santos de novo desacelerou no segundo tempo, né? Aliás, o Felipe, dá até para deixar os lances aí rodando enquanto a gente fala. Só temos os gols, né? Mas não tem problema, a gente deixa os gols passando aí em looping, como diria o outro enquanto falamos. E aí eu fiz um questionamento e tem gente perguntando. Pô, mas você está muito corneteiro, está reclamando demais do técnico. Com o Sampaoli você tinha mais paciência. Mas eu não deixo de ter paciência. Olha o gol do Arthur Gomes aí. Não é questão de não ter paciência. A questão é que o time jogou muito mal, especialmente no segundo tempo, nas duas partidas. Melhorou um pouco em relação à estreia. E o questionamento que eu fiz era, será que a questão física é para estar desse jeito mesmo? Será que daqui a pouco vai melhorar? Será que o time não responde tecnicamente porque fisicamente não está pronto? São questões que vão ser respondidas com o tempo. Agora, de forma alguma, né? Porque não adianta vir robô, gente pau mandado, entrar no canal no YouTube, entrar aqui no Boca News e ficar mandando mensagem querendo me provocar. Porque não vai conseguir. Ainda mais depois que a gente assiste o tal do privacidade hackeada da vida, a gente sabe que tem um monte de gente que fica plantando coisa aí, né? Robôzinhos mil por aí. Então, ninguém está torcendo contra o Gesualdo. Pelo amor de Deus, você viu o vídeo que eu gravei com a camisa de Portugal quando o cara foi contratado, né? Apesar dele dar essas trombadas aí na imprensa, nas suas coletivas, mas não torço contra de forma alguma. Só que eu não posso fechar os olhos pra ver, em relação ao jogo, o que foi apresentado. Eu imagino até que nesta quinta contra a Inter de Nimeiro o time melhore ainda mais. Até porque deve ter a volta do Caio Jorge. Provavelmente no domingo contra o Corinthians o Soteudo já esteja aí porque a Venezuela foi eliminada do pré-olímpico e o jogador foi liberado. Enfim, eu acho que a tendência é que melhore. A gente só precisa ver em quanto tempo isso vai acontecer. Mas não misturem, como diria a minha saudosa avó, alhos com bugalhos. Isso é do seu tempo também, né, Tony? Vamos misturar alhos com bugalhos. Porque uma coisa é você analisar pontualmente o desempenho do time no jogo e questionar se o preparo físico é o ideal. Questionar se as opções de escalação são ideais. Outra completamente diferente é você fazer campanha a favor ou contra ninguém. Quem conhece meu trabalho, o Tony, eu sei que é assim também, a gente não fica fazendo campanha pra derrubar ninguém, né? A gente fala pontualmente a respeito dos assuntos, dos jogos. Aliás, eu vou aqui publicamente parabenizar o presidente do Santos que falou que não vai ter contratação no Campeonato Paulista e tá certo. Se o time tem dívida, não tem que contratar ninguém mesmo, tem que usar o que tem aí. Já vieram dois jogadores. Tem jogador que tá sendo, tendo nova oportunidade, que voltou de empréstimo, enfim. É melhor do que querer dar o passo maior que a perna. Então é bom que a gente deixe claro isso pro torcedor, que ninguém torce contra o treinador. Não há motivo pra torcer contra o treinador. Alguns torcem contra por questões políticas, né? Porque querem ver o quanto pior melhor pra se aproveitar no final do ano. E essa não é a nossa função, nosso objetivo nunca foi. Então só pra esclarecer os incautos, né? As pessoas que não sabem interpretar texto, não interpretam nem o que tá sendo dito, porque eu digo que a gente vive na era do emoji, né? Tem que pôr emoji em tudo pro cara entender o que a gente tá falando. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Tônio? Situação do Jesus Aldo, nada tem de mais. O treinador tá começando o trabalho. Em Portugal já saiu lá em várias reportagens que ele tá sendo pressionado aqui, eles não tão entendendo muito bem por quê. Porque só tem dois jogos, ele mesmo respondeu. Tenho 18 dias de treino, tenho dois jogos. Não dá pra cobrar. O torcedor fica chateado porque vê o efeito, muitas vezes, em campo, como nós estamos acompanhando em Santos e Guarani, de um jogo ruim, um jogo fraco, um jogo onde o Santos se mostrou muito falho, não só na falha individual do goleiro do Santos, como no geral. Não culpo a parte física em sua totalidade, não. É bom que se diga. Existe, sim, a parte tática. Ele tem um outro tipo de cadenciar o jogo, um outro tipo de levar a partida, mas eu falei isso aqui na primeira vez, logo que ele chegou, cada pintor pinta uma tela de um jeito. Eu posso ver uma paisagem de um jeito e outro de outro. Quem tem talento pra pintar, é claro. Então ele sabe o que ele está fazendo. Ele foi campeão no Catar, mas foi campeão em Portugal, o que é mais importante. Ele foi tricampeão com o Porto. Tudo bem que eu sei que tem gente, aquela famosa frase do querido Armando Gomes, que dizia, com aquele time até a E.M. Camargo ganhava o título, não é que se fosse técnica, saudosa é, porque, na verdade, era um baita time que tinha o Porto. Mas ele é um cara que conhece, é agora. Ele é um sujeito um pouco mais radical nas suas ideias. O que me dá mais receio não é o que está acontecendo agora. Eu acho que o Santos vai se encontrar. É que ele é um cara que não tem, no meu entender, até agora eu não vi e quero ver. Isso é que é o problema, analisar o que está sendo visto, literalmente. que ele é um cara que não dá abertura ao seu estilo, à sua discussão. O próprio São Paulo lhe o fez. Precisa ver se isso é em relação à imprensa ou se internamente é assim também. Pois é o que eu estou dizendo, precisa pensar nesse caso. A imprensa é tudo bem, vai. É uma coisa que acontece, ele tem uma leitura das entrevistas que realmente, ele disse isso em Portugal, por uma emissora portuguesa, que a imprensa brasileira é mais agressiva do que a portuguesa. Não sei, mas o fato é que precisa ter cuidado com o que ele está fazendo em relação às suas ideias serem aplicadas de qualquer maneira. Uma outra coisa, veja bem, o São Paulo começou com 4x0 contra o Ituano, tomando também ano passado, até que ele foi endireitando o time e no Brasileirão o time se acertou. Mas ele tinha outros elementos, né? Não dá para cobrar. Mas esse não dá para cobrar, também não dá para a gente dizer que joga bem. Eu não quero lembrar da época do Jair Ventura, que me dá um arrepio que eu tenho que tomar água com açúcar. Porque realmente não é o caso, torcedor. Tem gente que já lembrou. Ai, meu Deus do céu, o Jair Ventura começou assim. Não é o caso. Não é o caso até porque a informação é que os treinos são... O tipo de treinamento é muito, digamos assim, é o que se pratica no mundo. Eu não quero nem entrar em mérito nenhum, porque lá o Santos tem os setoristas, né? Os setoristas andam nervosos também, que você quando fala alguma coisa não é setorista, dizem que você está falando, mas não vai lá. Então tem que avisar alguns que eu já estive muito lá, né? Pode não ser agora, porque a história é outra, né? Muita calma nessa hora que também futebol... Eu vejo, e o Alex, quer dizer, eu vejo muito antes e muito setorista. De qualquer maneira, o jogo é esse que está passando aqui, não é outro inventado, né? Então a gente sabe muita coisa que se passa através do bom trabalho desse setorista, do excelente trabalho, que também não merecem levar a patada do treinador. Isso me irrita um pouco, porque eu acho que ele está distribuindo algumas bordoadas desnecessárias, inclusive depois da partida. Em qualquer setor, seja de uma empresa, ser autocrata, ser muito radical, você não consegue a motivação que você precisa para você conseguir ter os resultados. Então, fazendo essa analogia, é um risco muito grande mesmo, Tony. É o meu receio. Olha, eu não sei não se... Porque assim, o presidente do Santos, ele sempre dá entrevista dizendo assim, a imprensa é muito importante para divulgar o trabalho, não sei o quê. Aí no começo do ano ele pega e diz que a imprensa não pode falar sobre a questão financeira do clube. Claro que pode. Aí o treinador, pelo que eu entendi, isso pode ser ruim, talvez, para nós, mas é bom que parece que tem uma sintonia entre eles. O Gesualdo vestiu a armadura de defensor do presidente. Ele está fazendo, por exemplo, o que o Wanderlei Luxemburgo fez muito tempo, no Santos e em outros clubes. O técnico quer parar raio. É diferente de outros, né, Tony? É, o Sampaoli não era, literalmente não era. O Sampaoli era um cara completamente avesso à diretoria, qualquer ligação ou defesa à diretoria. E falava mal nos bastidores. Publicamente. Não, até publicamente. Do presidente. Então, nada contra ele. Ele fez um trabalho excepcional no Santos. Então, mas é que está. Se ele está incorporando essa coisa de ser um escudeiro do Pérez, dele polemizar as entrevistas, de bater de frente com a imprensa, porque, assim, eu acho que ele pode não gostar das perguntas. Mas eu acho que, por exemplo, ele poderia começar a ouvir as perguntas até o fim. Ele interrompe todas as perguntas. Pode ser. Aí os colegas, os amigos, que eu tenho muitos, virtuais no Twitter, por exemplo, falam assim, ah, que pergunta idiota. Isso tem mesmo. Claro que tem pergunta idiota. Mas tem pergunta idiota para o Donald Trump, que é presidente dos Estados Unidos. O Papa Francisco, eu não sei. Mas aí, até para idiotice ficar mais explícita, deixa o cara terminar a pergunta idiota e dar uma resposta em alto nível, entendeu? Eu acho que você está certo. Eu não consigo entender como um homem com esta experiência de 73 anos de idade e um conhecimento de futebol indiscutível, não estamos discutindo aqui, ele não consegue colocar a imprensa no bolso, no sentido, bom sentido, responder, sair das perguntas, conversar, dialogar. Isso porque foram só dois jogos. Mas me parece que ele está nervoso demais do que eu estou dizendo. Não estou entendendo. Talvez essa maneira autocrática dele ser, essa questão é que esteja refletindo aí. Porque ele não quer ouvir nada de ninguém até agora. Porque, sinceramente, eu volto a falar, as perguntas que foram feitas, idiotas ou não, não vou julgar ninguém. Não foram perguntas nada demais. Ninguém fez nenhuma pergunta ofensiva para ele. Aliás, deixa eu só falar uma outra coisa. Se tivesse, né? O Christian talvez não saiba. Eu tenho lido assim, a imprensa corporativista. Eu posso afiançar para os senhores com todas as letras. Se existe uma categoria que é zero corporativista, é a categoria dos jornalistas. Porque o que mais tem é o cara querendo puxar o teu tapete, batendo na porta de empresa, oferecendo, olha, o cara faz isso aqui, aquilo ali, eu faço por menos. É uma categoria extremamente desunida e zero corporativista. Então, quando vocês forem criticar a imprensa ou o trabalho de um jornalista, façam-o pontualmente. Não venham com esse papo, há corporativismo. Não existe corporativismo na imprensa. Isso é um fato claro, né? Existe, aliás, muita rivalidade, até certo ódio entre algumas pessoas que, não é o nosso caso, porque eu sou amigo do Tony há, sei lá, uns 15 anos. Mas tem cara que divide a mesma bancada, parecia o Joe Ramone com o... Né, Tony? Os Ramones se odiavam. Se torna um negócio. Não era assim? O cara se suporta no ar... Para poder ganhar dinheiro. Para poder ganhar dinheiro, né? E passam muitas vezes uma ideia para o torcedor, para o público, que é um negócio... E não é. Então, vamos devagar com esse negócio. Porque, assim... E outra coisa também. Eu acho que eu tenho que ser justo, ô Christian. Do mesmo jeito que eu falava assim, o São Paulo não tem que ser simpático com o funcionário do clube, porque os caras diziam que ele era arrogante, antipático, não sei o quê. Se ele apresentar resultado, ótimo. Se o Jesualdo der uma bordoada na imprensa, em cada coletiva, em chegar no jogo, o time arrebentar, não tem problema nenhum. O cara tem que apresentar o resultado. Eu também concordo. Mas o cara... Sinceramente, a pergunta, você fazer uma pergunta... Poderia ser eu, por exemplo. Eu me coloco no lugar e está lá fazendo a pergunta. O que o senhor viu no futebol brasileiro que o senhor destaca, depois dessa sua chegada, vendo os clubes e tal? Não me dá, não me dá, não quer saber... Isso é uma pergunta ofensiva? Não. Não é, não é? É uma pergunta profissional. Então ele pode até ficar irritado até perguntar a de o São Paulo, ele jogava de um jeito, só joga de um jeito. A ver se já a primeira pergunta, ele já não pilhou. Às vezes é muito rasa. Às vezes tem uma pergunta rasa. É, uma pergunta rasa para chegar na pergunta oficial. Ele já cortou da primeira, né? Enfim, tudo bem, mas eu concordo com o Alex. Se o cara tiver resultado, infelizmente, o futebol é resultado, não é educação. Por exemplo, o Sérgio Araújo Assis está aqui na nossa live. Ele pergunta aqui, Alex, é melhor jogar mal e ganhar do Guarani ou tomar várias goleadas de Ituano e outros? É óbvio que é melhor jogar mal e vencer. Pela experiência do ano passado... Aliás, eu disse isso no canal, que até por ter um clássico no domingo, você imagina chegar no clássico no domingo com três empates, uma derrota e dois empates. O psicológico do time, como é que chega lá? O melhor realmente é você vencer o jogo. E aí a gente pode caminhar mais pra frente de esperar o resultado de médio prazo. É injusto querer que o treinador... Porque são circunstâncias diferentes, a análise tem que ser diferente. Então, acho assim, que realmente a crítica pontual aos jogos e até ao comportamento do treinador, aliás, como acontece com tantos outros, a gente sempre reclamou do Muricy, do Luxemburgo, do jeito que eles tratavam a imprensa, enfim. Mas não é por isso que a gente vai torcer contra. Até porque, realmente, algumas perguntas, elas são... Eu fico me colocando no lugar do cara, né? Eu acho que o cara deve... Algumas, sim. Mas, enfim, não é por isso que a gente vai desejar o mal em torcer contra, né? Ele já deixou claro que o time é cadenciado. Ele deu uma declaração dizendo que no 0x0 com o Red Bull Bragantino, ele falou o time teve muita pressa, o time estava com pressa, o time começou a correr e quem tem que correr... Depois ele disse nesse jogo com o Guarani que quem tem que correr é a bola, a bola não cansa. Então, na verdade, ele não é um treinador de ousadia ofensiva. Não adianta ele dizer que é que até o momento se viu que não era e se viu isso em outras oportunidades quando ele dirigia clubes como quando dirigia o Porto mesmo, que tinha só craques. Nesse formato de campeonato paulista também, me colocando na condição de técnico, como cabeça de chave, como grupo, passa com certa tranquilidade. Acho que ele não exige tudo, não exige tanto. Não sei, não posso falar de jogo treino, nunca vai ser, mas ele não tem aquela pegada de um campeonato corrido e que ele não pode desperdiçar nenhum ponto. Eu acho que é uma etapa que é início de temporada e ele vai... É um experimento. Vai jogar morno, né? É um experimento, né? Às vezes, para muito clube, que nem o Atlético Paranaense, agora o Flamengo, você vai testando, vai trabalhando para quando chegar na Libertadores do Campeonato Brasileiro, você ter um trabalho mais desenvolvido, né? Enfim, eu acho que a gente pode também olhar por esse aspecto. A gente não faz isso, né, o Cristian? A gente quer o resultado imediato, mas é importante que se é a hora de testar o Arthur Gomes, o Renier que está treinando aí, né? O Marinho está fora, o Soteldo na seleção. Ele vai precisar muito do Soteldo, né? É. Muito. O Soteldo absoluto no Santos hoje, é que está na seleção. E o Marinho quebrou o pé, né? Foi. Vão ser... Três, quatro semanas ou mais? Vão ser... Seis semanas. Seis semanas. Seis semanas. Vamos para o intervalo. Deixa eu só registrar aqui também o Luiz Eduardo Cacheta. Bom dia, Alex. Não, tem corporativismo, tem muito jornaleiro ruim. A última entrevista do GESOL do Encampinas foi um festival de como não se fazer jornalismo. Então, Cacheta, não sei. Eu não consegui ouvir a pergunta, dar o término, né? Eu não consegui terminar. Ele precisava deixar os caras falando que seja uma grande bobagem. Mas deixa o cara terminar para você dar uma resposta, né? Por exemplo, a comparação que foi feita com a intensidade do time do Sampaoli. Não adianta. Se fosse o contrário, haveria perguntas comparativas. Olha, o time ano passado estava tão mal e com você está tão bem. Aí ele ia aceitar responder? É isso, né? Mas, enfim, a gente está aqui acreditando no melhor. Vamos para o intervalo, Felipe? 11h30? Rapidinho. 30 segundos para a gente beber uma água aqui. E já voltamos, porque o Tony vai falar um pouco do automobilismo. ter o jogo da Portuguesa Santista, né? E a gente vai passar os próximos jogos aí do Campeonato Paulista e o Christian vai dar uma palavra importante sobre essa questão da gestão de um negócio. O que o futebol pode aprender com as grandes empresas? 11h31, vamos para o intervalo. Voltamos em 30 segundos. Até já. Já se colocou no lugar de um técnico, o cara terminou o jogo. E ir para uma coletiva. Desde duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-997-44-1819 Endocentro Santos inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil Muito bem, 11h31, voltamos aqui, estou pensando na vida, na morte da bezerra, como diria o outro, estou de olho aqui nas notícias. Ô Tony, antes de falarmos do jogo da portuguesa e também passar a tabela, rodada completa nesta quarta e nesta quinta, alguma novidade do mundo da velocidade? O que temos? A gente já sabe que foi o Charles Leclerc que fechou o contrato com a Ferrari por quatro anos e o Max Verstappen com a Red Bull por quatro anos. O contrato foi feito para ser quebrado também, mas esses são bem difíceis de quebrar, precisam muito dinheiro. Os dois tiveram um aumento substancial nos seus ganhos, sem dúvida nenhuma, e aí os dois lados seguraram os seus pilotos de futuro, jovens. O Vettel está meio perdido nesse meio, não se sabe ainda o que o Vettel pode fazer com o contrato que vence ao final do ano, e é a vez do Lewis Hamilton renovar. O Lewis Hamilton tem que renovar o contrato, ele pediu uma renovação, o contrato dele vence no final do ano, por quatro anos, e o Lewis Hamilton está ganhando 42 milhões de euros por ano, só de salário, e ele pediu 55 milhões de euros por ano, e a Mercedes não se negou a pagar, a Mercedes falou que fica por dois anos, ele não quer, ele quer quatro, ele pediu até 2024, depois, opção de ser conselheiro da Mercedes, ou seja, receber um salário para trabalhar junto à Mercedes, e 55 milhões, o que dá um total de 254 milhões de reais por ano. E a Mercedes não bateu nenhum martelo até agora, o Toto Wolff deu uma declaração para a imprensa inglesa essa semana, no último final de semana, dizendo que ele está fora dessa negociação, ele não pode fazer nada, ele lavou as mãos, eu não posso fazer nada, eu vou aguardar, porque a Mercedes tem jovens pilotos para chegar, a Mercedes tem esses pilotos, inclusive, um deles está na Renault atualmente, que vai estrear, vai reestrear na Fórmula 1, que é o Esteban Ocon, que também pode voltar na Mercedes, e tantos pilotos que a Mercedes tem, júnior, enfim, a Mercedes não quer ficar com ele quatro anos, porque o contrato dele iria até 39 anos de idade, como ele viu que ele não pode mais ir para a Ferrari, não vai dar para ele ir para a Ferrari, o Charles Leclerc lá não dá, a ideia seria outra, seria ele ir para a Ferrari e levar alguém depois, só a Ferrari já matou de vez essa história, então ele está pedindo muito dinheiro, não que ele não mereça, cada um sabe quanto vale, mas a Mercedes também não pode se comprometer por quatro anos, quem se compromete por quatro anos se compromete com jovens pilotos, como o Vettel, por exemplo, o Vettel se renovar esse contrato com a Ferrari, que pode acontecer, é por mais um ano, é até o fim de 2021, a Ferrari não renova pelas informações nem por dois anos, então tem muita gente chegando, muita gente que pode chegar, inclusive pilotos que estão, por que não, futuramente, o Lando Norris, excepcional na Ferrari, por que não, está hoje na McLaren, exemplos, o próprio Albon, que é piloto Red Bull, amanhã ou depois, cobrem o valor, ele vai para a Ferrari, vai para a Mercedes, é que a Mercedes precisa pensar muito bem o que ela vai querer com a saída do Hamilton, mas de qualquer maneira, eu acho que, no meu entender, vai ser renovado por dois anos, mais de dois anos ele não vai conseguir, e ele vai ficar na Mercedes, aí depois ele vai pensar e ver o que vai fazer, dinheiro não é problema, não vai ser problema se aposentar ou fazer outra coisa, então. Ô Christian, a Fórmula 1, o Tony sempre comenta que o ano passado deu uma, deu uma, uma renovada na audiência, assim, do interesse, teve um crescimento, o pessoal parece que depois de, demorou muito, né, para começar a entender o esporte como algo em que você não precisa depositar a sua experiência só num piloto brasileiro, né, você pode admirar um piloto inglês, um piloto alemão, um piloto italiano e as escuderias aí de qualquer forma. Esse movimento do automobilismo, a gente sabe que tem a Stock Car, né, e aí a briga da marca é mais direta com o que acontece no nosso mercado, né, no mercado de vendas, enfim, essa retomada do interesse pelo automobilismo, isso de alguma forma reflete no interesse, especialmente dos mais jovens, né, de ter um veículo e tal, ou não tem muita relação, você não percebe isso? Eu, francamente, eu não vejo, não vejo, hoje tem várias categorias aí ganhando destaque até dos elétricos e eu acho que nesse momento que as categorias do elétrico, ele pode sim impactar, porque o mercado de híbridos, e de carros elétricos, 100%, ele é crescente, ele é futuro, próximo, né, então eu acho que isso sim, agora a Fórmula 1, ela ditou a tendência de engenharia, sim, as coisas aconteciam primeiro na Fórmula 1 e a indústria automativa trazia para a construção do seu carro. É o Kers, né, que tem agora? Kers, é o Kers, o Hertz, a parte elétrica a Fórmula 1 está desde 2014, o híbrido, é um grande desenvolvimento do híbrido. Aí eu acho que essas categorias elas vão influenciar bastante sim, mas a tecnologia do híbrido e do elétrico também está barateando, porque ela começa a ser desenvolvida em grande escala e naturalmente fica mais acessível, mas no poder de decisão de compra eu não acho que influencia. Influencia, assim como a seleção brasileira ela ganhar, todo mundo fica com a autoestima elevada e aí eu acho que sai para o consumo e quando a gente é piloto como o Ayrton sendo incontestável, a autoestima do brasileiro eu achei, então eu acho que ia para o consumo, mas não acredito que uma corrida impacte, influencia no poder de decisão. A não ser que o cara queira comprar uma Ferrari, Não, e outra pessoa, Ou a Mercedes que nem sei se que o Maquilara. Na época que o Senna estava no auge diziam que quando acabava a corrida domingo de manhã você via os caras correndo em São Paulo, no Rio, todo mundo saia doido de carro porque ficava animado. Mas o fato é, Cristian, eu queria te fazer uma questão sobre essa questão do carro elétrico. Você entende que é uma rápida transição ou nós vamos ter ainda um bom tempo dos híbridos para depois ter o 100% elétrico? A questão é o seguinte, o mundo inteiro está voltado para a questão ambiental. Então quando você olha um carro elétrico pelo benefício ambiental, ok, devia ter um incentivo do governo, devia ter uma viabilização considerando que isso vai ser bom para o planeta. Porque você vai fazer conta, você paga 30 mil reais a mais num carro pela tecnologia elétrica, imaginando que você vai economizar combustível, você vai ter que usar o carro por muitos anos para poder começar a ver benefício econômico de custo mensal. com a tecnologia agora que ela começou a ficar mais viável, já existem cálculos que em um ano e meio você já recupera esse investimento superior. Então você tem carro que hoje por 15 mil reais a mais, 20 mil reais a mais, você compra um carro elétrico, ou híbrido já, o elétrico 100% ainda não, com autonomia de 400 quilômetros, que era um dos problemas do carro elétrico, uma autonomia curta, e hoje já tem autonomia igual a um carro a combustão. Então eu acho que agora para os próximos 2, 3 anos eu acho que a gente vai ver bastante montadora colocando na sua gama de produtos carros elétricos com custo viável. Porque aí sim, em um ano e meio que você gera uma economia, você vai ficar com média de 2, 3 anos, vai valer a pena. Aí a consciência ecológica ela vai falar mais sobre isso. Vamos só ver se um dia a Fórmula E vai passar a Fórmula 1, Tui? Não, não vai acontecer. Eu vejo da seguinte maneira, o carro, a Fórmula E era exatamente isso que eu ia falar. Foi uma grande ideia, da FIA, do Jean Toddy, junto com o Alexandre Agag, que é o chefe da Fórmula E, para fazer um carro 100% elétrico. A gente tem que ter cuidado com isso, porque também a bateria é de lítio, tem uma série de coisas que também eles trabalham para recondicionar, porque também são produtos, no fundo você faz um carro que não polui, mas também trabalha com lítio. Exatamente, exatamente. Hoje a bateria é suficiente para durar uma prova inteira de uma hora, antes você tinha que trocar de carro, porque não dava para recarregar. Tinha dois carros, agora a partir, desde a temporada passada, o carro funciona durante toda a prova de uma hora. Mas a Fórmula 1, ela trouxe a realidade, o que as pessoas não percebem às vezes, porque ainda não é uma realidade das ruas. O híbrido que está aí é um híbrido, vamos dizer assim, geração 1, muito bom. O que a Fórmula 1 está fazendo com o híbrido é colocar o híbrido em uma situação esportiva. Você vai ter motores realmente, extremamente potentes. Potentes de saúde. Exatamente. Com o híbrido com autonomia. Então você vai conseguir comprar, você vai poder, por exemplo, ter um carro híbrido esportivo, como já tem alguns, é claro, mas com muito mais desempenho. Essa foi a ideia inicial. Porque na verdade a Fórmula 1 não pode deixar de ser a combustão um motor, que eles chamam da unidade de potência, porque senão ela se torna a Fórmula E, né? Então o mundo já tem. É outra categoria, né? É outra categoria. Ela precisa trabalhar a aerodinâmica, cada um construir seu carro, etc. O que pode acontecer é que esses híbridos tenham uma autonomia maior, você comece a andar elétrica em alguns momentos da prova com a parte elétrica só. Isso pode acontecer dentro do motor a combustão, como não acontece hoje, que é simplesmente um aumento de potência, né? Simplesmente não, que é complexo, mas é um aumento de potência. Mas é um grande desenvolvimento, porque você tem, para a indústria, você tem um desenvolvimento absurdo. O que aprenderam ali, você vê a Williams, a Williams está lá em último do grid, a Williams tem uma empresa gigante de tecnologia, a Williams vende tecnologia para o mundo inteiro, a Williams tem uma liderança nessa questão de elétrica, muito grande. O fornecimento que a Williams tem, a McLaren também tem, sabe que a McLaren fornece a central eletrônica de todos os carros da NASCAR. Então são empresas que têm isso para que depois as montadoras tenham essa tecnologia, que também não estão brincando com isso, estão fazendo por conta própria, mas tenham condição de fazer isso de uma forma viável para o comércio. Tecnologicamente falando, um carro híbrido na Fórmula 1 é que você não consegue conter pit-stop porque o pneu não aguenta, não vai conseguir fazer acompanhar, mas ele conseguiria se manter na pista por mais tempo, porque o combustível não tem jeito, ele vai esgotar e você pode correr o risco da paniceca. Tony Luiz, Eduardo Cacheta, manda aqui, Tony, 2020 vai ser mais um passeio do seu Hamilton. Pois é, Cacheta, um abraço. Eu acho que vai ser difícil realmente. Eu estou, apesar de ferrarista, mas neutro quando eu comento, eu acho que a Red Bull tem uma grande chance com o motor Honda de fazer frente à Mercedes. Os japoneses não vêm para brincar, nunca. Eles tomaram uma derrota, foi uma derrota muito grande que eles tiveram com a McLaren, eles na Red Bull não vieram para brincadeira quando mudaram e assumiram a Red Bull e a Toro Rosso. Agora, já está sendo, já é chamada Alfa Tauri, não é mais Toro Rosso. Eles entraram com uma questão de vencer ou vencer, porque senão eles vão embora da Fórmula 1. Os japoneses saem da Fórmula 1, eles não querem saber de esperar muito tempo, eles, né? E a história deles é muito grande. Quando eles nos anos 60 fizeram carros, bons carros e não conseguiram vencer, venceram algumas provas históricas com grandes pilotos, mas acabaram saindo. Depois forneceram motores nos anos 80, se deram muito bem, foi vitória atrás vitória, Senna, antes dele, o Piquet com a Williams e assim vai. E depois, agora, eles tentaram voltar para fazer uma frente às montadoras europeias, notadamente a Mercedes, a Ferrari e a Renault. A Renault não está entrando nessa equação, porque está numa situação bastante complicada e também está por um fio o projeto da Renault para esse ano. Até o fim do ano nós vamos saber. Mas acredito que a Red Bull vai brigar muito com a Mercedes. Infelizmente, para os ferraristas, a Ferrari ainda vai ter que correr atrás. Pelo que eu estou ouvindo de zoom, 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 parece que o carro que está sendo preparado tem vários problemas, já no túnel de vento, já deu muitos problemas. Mas você percebe que a Fórmula 1, o automobilismo, eles investem, é pesado, testam, experimentam, mas tudo dentro de uma organização. Grandes, enormes empresas que impactam diretamente na vida das pessoas. A gente está falando aqui do que o automobilismo produz e que as pessoas absorvem no dia a dia nos veículos que elas utilizam, sejam nos carros normais, nos veículos maiores, enfim, a gente percebe esse impacto. E é quando a gente fala de uma grande empresa, de uma empresa da Fórmula 1, tem até a relação na Itália, porque a Juventus é da Fiat, tem lá essa ligação e por isso que a Juventus é uma grande equipe de futebol, construiu um estádio novo, moderno, uma arena, trouxe o Cristiano Ronaldo, enfim, eu não sei quando é que a gente vai ver esse tipo de relação aqui no futebol brasileiro, porque, por exemplo, o sucesso do Flamengo hoje é impulsionado por ser uma torcida muito grande porque o clube se organizou, mas a questão de organização poderia ser algo normal nas outras instituições, aí eu vou reforçar o que eu disse no começo do programa, que o componente político é muito complicado porque interfere em decisões iminentemente técnicas, mas, ô Cristiano, você que é um cara que lida com o mercado, lida com pessoas, com fornecimento, com vendas, com resultado, com lucro, porque tem que ser assim, porque senão não adianta, né, o que uma grande empresa pode ensinar para um clube de futebol que, por exemplo, no Brasil é comum, gasta mais do que arrecada? Bom, isso é, começa pelo planejamento, né, eu não sei ao certo o que os clubes fazem em relação ao planejamento, o Santos falou que então não vai contratar, ok, deve ter algum tipo de planejamento, e eu acho que o componente político é o que mais prejudica, sem dúvida. O que a gente vê que numa empresa privada, não que o futebol não seja, mas quando você tem um líder, um presidente de uma empresa que tem dado maus comandos, ele vai ser, sem dúvida, vai para o paredão, ele vai para um alvo. E esse organograma, essa hierarquia do futebol, ela é muito preservada, ele pode fazer um monte de atitudes, ter atitudes aí contra o desempenho, contra a organização do clube, e ele não é penalizado, ele perpetua, ele renova, entram as chapas, entram as, o fator, o componente político. No momento que você fala de um técnico, aí eu digo que as empresas podem usar, porque eu observo muito, eu utilizo isso na empresa, eu falo, planejamento de um campeonato de longo prazo como o campeonato brasileiro serve para a gente planejar um mês, dividir um mês em quatro partes, para a gente chegar na primeira semana com tal produção, isso aí ajuda, você dá motivação, o técnico tem um elemento muito forte na motivação, o elemento tático, então acho que esse as empresas podem usar. mas o que a gente vê aí no futebol é isso, começa pela casa, os estádios, muitos estádios estão deploráveis e os novos foram feitos de maneira que só geram dívida e eu acho que essa parte vai conflitar muito com o formato corporativo mesmo de uma empresa privada. O que eu vou falar, Alex? Eu acho que é isso, eu acho que o presidente é muito blindado, eu acho que ele não sofre sanções. Alex, isso que você falou numa grande empresa, se o CEO, o presidente, sei lá, ele formal, o conselho gestor tira, aliás, o Santos é um time que tem comitê de gestão, mas o conselho ele tem esse, o clube cada um tem a sua característica, o clube, por exemplo, aqui tentaram tirar o presidente do Santos, mas teve uma assembleia de sócios, numa empresa não é assim que funciona, se o conselho gestor lá da empresa achar que tem que trocar o presidente porque ele não está dando resultado, troca, e clube que tem dono é assim também que funciona, então são peculiaridades diferentes, mas o principal realmente é a questão de organização de exemplo, por isso que eu até parabenizei a diretoria do Santos, porque o ano passado eu acho que o clube deu um passo maior que a perna, em termos de pensar em contratar para agradar o treinador, se já trouxe um técnico agora que está disposto a trabalhar com o que tem, com o que é possível, e virar para o torcedor e falar assim, eu acho muito honesto isso, esse ano é o seguinte, não vamos agora no Campeonato Paulista contratar ninguém, nem o lateral esquerdo para ser reserva do Felipe Jonath, mas vamos com o que nós temos aqui, se passar de fase na Libertadores ou para o começo da Libertadores, aí talvez seja outra história para o Campeonato Brasileiro, enfim, mas eu acho que transparência é um negócio muito sério, se você vira para o torcedor e não vende uma falsa ideia para ele, ele não se sente traído, é a mesma coisa, se a conversa do Pérez com o Gesual desse ano foi assim, é o seguinte, a gente tem essa condição, você topa, você vem com a gente, ótimo, porque o que o São Paulo reclamou no ano passado é que venderam para ele uma história que não era real, enfim, eu acho que é isso que as empresas, aliás, eu acho engraçado quando muitas empresas e corporações pedem palestras com técnicos de futebol, o palestra com o Bernardinho ainda vai lá, porque é um cara multicampeão, mas tem uns técnicos aí que dão palestras e falam, meu Deus, o cara não consegue nem resolver a vida dele aqui no clube que dirá fazer uma palestra, deixa eu mandar um abraço para o Dirceu Arruda, para o Carlos Oliveira, para o Caio Russilo, que em breve estará conosco aqui no programa, já veio aqui com a gente, o Roberto Micaelis também, se eu estiver enxergando direitinho, sim estou, agradeço a todos pela audiência, ô Tony, hoje tem a briosa em campo, hein rapaz, contra o Aldac, sete da noite fora de casa, um empate e uma derrota, precisa ganhar, né, ou no mínimo, na pior das hipóteses, empatar para ganhar, no final de semana aqui em Urico Mursa, o português deu sorte na tabela de jogar os jogos de domingo, é o Rio Claro domingo aqui, hoje a portuguesa é a décima quarta colocada do campeonato, caem só dois, claro que é muito cedo, obviamente, mas olhando para a tabela hoje é décima quarta. Eu já falei aqui que esse campeonato dá dois, é assim, você tem uma velocidade muito grande, quinze jogos, um turno só, não tem ida e volta, então a portuguesa pode ter o grande sucesso em quatro dias, ou ter mais problemas gravíssimos em quatro dias, você pode chegar agora, ganhar hoje, ganhar domingo, um abraço, está resolvido o problema, é só daí para frente continuar a tentar fazer o melhor, porque apenas com uma derrota e um empate já começou a ficar ruim, veja você, o campeonato é difícil por isso, muito difícil, é necessária a afirmação dos jogadores, sabe, a colocação dos jogadores e do grupo como um grupo que pode vencer e ficar sem ganhar no campeonato de turno único, é um problema muito sério, esse jogo é muito difícil, não só porque todos os jogos são difíceis na A2, mas porque é uma equipe que tem uma estrutura, que está jogando, já tem um investimento, e a gente sabe que a portuguesa também tem passado, saído, graças a Deus, nos bastidores tem passado algumas turbulências, quem acompanha as redes sociais já viu e leu, e agora está se assentando um pouquinho, porque não é fácil, um particular amigo Carlos Ribeiro, que é presidente, não é fácil administrar um clube da Série A2, é difícil, captar recursos, patrocínio, trazer os jogadores, fazer todo o trabalho de futebol, aliado ao do clube, que não pode se esquecer que o clube tem um grande patrimônio ali, a portuguesa tem o seu patrimônio de clube, de tantas histórias, de tantos sócios, que aproveitam as instalações de lazer, enfim, não é o caso nem do Santos, então não é fácil, é jogo muito rápido, mas repito, confio, acho até que, pelo que acompanhei, desse 0x0 frente a Matibaia, pontos positivos surgiram, infelizmente não veio a vitória, o Sérgio Guedes sabe muito bem o que faz, como sempre na A2, isso vale para qualquer ser, mas acho que na A2 é fundamental, a defesa, tem que ser uma defesa daquelas duronas mesmo, difíceis, a defesa de um time da portuguesa tem que pegar mais realmente, porque a gente tem visto dificuldades nessa transição de bola, foi o que vi domingo, e nesse caso específico, desse jogo de hoje, não vamos nos desesperar com o empate, eu acho que também é um bom resultado, apesar de tudo, e pensar no Rio Claro em casa, mas é um difícil, imagina se vem de uma derrota, o tamanho da pressão que é no jogo do Rio de Janeiro, A pressão já é muito grande, já tem sido muito grande, a portuguesa tem uma torcida organizada, firme, forte, atuante, e que quer ver o time cada vez melhor, e às vezes nem sempre começa com o pé direito, o campeonato vai agora começar a pegar fogo, não pode perder tempo, porque senão vai ser aquele negócio, vamos ganhar para se manter só. Quando abrir o olho, já viu. Muito bem, 11h53, a gente está caminhando para o final do programa, Felipe, vamos pôr as telas aí para a gente ver os jogos da Série A1 do Campeonato Paulista, a tela no telão, vamos lá, para a gente acompanhar os jogos aí, eu já tenho aqui no computador, mas nós vamos ver a tela com os próximos jogos, olha, só começando hoje, acho que lá no ABC, será que o pessoal não trabalha, a Federação Paulista? 4h30? 4h30, Santo André e Água Santa, Bruno José Daniel, sei lá, talvez para atender a grade da televisão, vai para concorrer, daqui a pouco vai concorrer com a Champions League, né, Felipe? Daqui a pouco a Champions League volta, os caras fazem o planejamento de passar, para concorrer com o Juventus e Paris Saint-Germain, passar a Santo André e Água Santa, é bom, né, jogo do Campeonato Paulista 4h30 da tarde, né, por isso que a gente falou com o Cristian aqui sobre gestão, sobre planejamento, enfim, até quem organiza parece que não pensa muitas vezes nas coisas, mas enfim, vamos lá. A 7h15 hoje tem Ituano e Botafogo, o Palmeiras recebe o Oeste, esse jogo vai ser no Pacaembu, o São Paulo vai jogar em Araraquara contra a Ferroviária, 9h30, aliás, dois jogos seguidos do São Paulo e Araraquara, né, jogou com o Palmeiras e agora, não sei se ficou, mas... Não sei também, será que voltou? 300 mil anos, não é? Nesta quinta-feira, tem Novo Horizonte e Bragantino, 7h15, Santos e Inter de Limeira, 7h15 também, Mirassol e Guarani, às 9h30, ali está, 9h30, Ponte Preta e Corinthians no Moisés Lucares, Você sabe que esse horário aqui também para a nossa querida Baixada Santista é triste, né? 7h15 é horroroso. É triste, né? O cidadão quer ver o jogo, primeiro se ele vem de outra cidade, né, ele já... Eu posso falar para você, por experiência própria, eu não vou conseguir nenhum jogo 7h15 da noite esse ano, a não ser quando eu estiver de férias. É um exemplo. Porque eu saio do trabalho 8h30, eu não consigo, até eu sair e chegar, eu vou estar no segundo tempo. Não, independente do cidadão, você pode estar até em trânsito, mas é um horário que dificilmente você já está no lugar, né? Se você trabalha, você dificilmente já está 7h15 lá dentro sentado, né? Mas sabe o que é isso? É o Santos ser refém do contrato da televisão. Eu sei. Porque na cabeça da televisão, 9h30 quem joga é o Corinthians, é o Palmeiras. Por isso que o torcedor do Santos fica bravo, né? O Santos virou preliminar, né? Para a grade de televisão virou preliminar. O amigo já está colocando tempero nessa conversa, né? É, a rediscussão do contrato dele. Vai começar a acontecer mais. É, ou você ter transmissões diferentes, próprias, enfim. Eu penso assim, os caras acham que você, quando compra um pacote de pay-per-view, você vai consumir um jogo, os mais fanáticos, certamente o cara começa a 4h30 no jogo do Santo André e vai emendando um atrás do outro, né? Mas em sã consciência um ou outro jogo vai te interessar. Você quer ver o jogo do teu time. Então por que que não coloca um bloco de jogos no horário e um outro bloco de jogos no horário e você inverte isso com frequência, né? Porque há um prejuízo de marketing, de imagem para o clube que joga sempre 7h15, né? Ou que eventualmente jogasse à tarde. O Santo André talvez queira colocar o seu time para jogar, um dia 8h da noite, 9h da noite, não 4h30, né? Até para facilitar a ida do torcedor. Enfim, eu entendo essa coisa de grade, mas eu acho uma coisa um pouco radical. Eu sou radical. Eu sou radical. Futebol, dia de semana à tarde, ou é para aposentado ou para jovem que ainda não trabalha. Tá certo? Futebol é lazer. Futebol tem que ser dia de semana à noite, fim de semana à hora que quiser. Pode até ser de manhã. Não pode ter jogo 4h30 da tarde. Isso não existe. De quarta-feira. Não existe. Mesmo que lote, não sei. Aí vão dizer, mas teve um público bom. Então temos ou desempregados ou desocupados. Mas vou dizer sinceramente, não existe lugar nenhum do mundo. Então portões abertos, né? Não sei. Portões abertos também. Vai entrar até o... O pipoqueiro. Mas veja bem, não pode. É simples. Viver a vida inteira no futebol, não era assim. Então não sei o que dizer. Bom, vamos aguardar, né? Em relação ao jogo do Santos contra o Inter de Limeira, eu estava vendo aqui o noticiário. Eu acho que o Gesualdo deve ter o Caio Jorge à disposição. Deve ser o Caio Jorge. O Sotelo deve voltar só para domingo, né? Já não é mal. O Arthur Gomes ainda está aquela questão, porque ele sentiu, né? Lá em Campinas quando ele fez o gol. Mas eu imagino, Tony, apesar aqui de algumas cornetas radicais, né? Sempre tem um corneto radical. Aliás, tem um que me persegue, rapaz. Não sei o que o cara gosta tanto de pegar no meu pé. Vai dizer outra coisa. O senhor tem paciência. Tem almoço para o cara fazer, tem louça para lavar. Está aí já? Não, já foi. Já foi. Falou e já foi. Não vai nem deixar o Tony ver. Não, deixa quieto, porque no outro programa ele vinha de mansinho no outro programa. Aí ele vinha já com uma ignorância para cima. No canal, no YouTube é a mesma coisa. No Twitter é a mesma coisa. Mas ele é verdadeiro? É real? É real, mas sei lá. A gente deixa ele seguir a vida dele que é mais fácil, né? Me cornetem. Eu quero que me cornetem. Não, não. É papo furar, cara. O cara está precisando procurar o que tem o que fazer na vida. Mas, enfim, eu acredito que o Santos vai dar uma melhorada contra a Inter nesta quinta. Eu também. Não vejo... Não ainda daquele jeito que a gente quer. Mas, se fizer o primeiro tempo que fez contra o Guarani e mais um pouquinho do segundo tempo, acho que dá para o torcedor imaginar um time competitivo para domingo contra o Corinthians. Eu acho que o torcedor tem que ficar ligado realmente com esse otimismo. Tem que se ligar também nas outras equipes, porque o Santos, se quiser brigar pelo título do Paulista, a gente tem que ver, ouvir o jogo do Corinthians. E achei que o Corinthians está bem organizado. Está, né? O Corinthians está... E contra o Mirasol sofreu no segundo tempo. Não, tudo bem. Isso ainda é o começo, mas vejo que também o Santos tem que ficar ligado nisso. Acredito que o professor Jesual tenha visto os jogos do Corinthians que vai enfrentar no primeiro clássico o domingo. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Sabe quando o Santos enfrentou num amistoso nos anos 60 o Benfica na Vila Belmiro? Perguntaram para aquele famoso jogador português Coluna, que jogava ao lado do Eusébio, e uma rádio aqui de Santos, grandes radialistas antigos não estão mais entre nós, ele perguntou para ele Coluna, o que você acha do jogo de hoje? Ele disse, não sei porque ainda não se realizou. É simples, direto e objetivo. Acionou o modo Jesual. Perguntou, responde. É bom também falar isso, porque bem lembrado, você falou de Jesual, o português tem essa coisa sem nenhum motivo de ofender. Ele não tem a menor interesse, também vou defender um pouco ele, eu já falei dele, contra vou falar a favor. Ele também às vezes não quer te ofender. Você chega em Portugal e você pergunta para o cara assim, escuta, a que horas que abre? A hora que a porta estiver levantada? O cara te responde na maior. Mas ele não está te querendo mal, entendeu? Aí a gente vai ter que fazer uma discussão sobre a interpretação correta da língua portuguesa. Aí já viu. Senhores, meio dia, tenho que fechar esta edição do Esporte Destaque. Christian Duin, empresário da Duin Motors com a gente aqui hoje no Esporte Destaque. Obrigado pela presença, daqui a pouco começa a Fórmula 1, aí vamos passar os melhores momentos das corridas aqui também, e aí o Christian volta ao programa também para falar de muitos assuntos, mas também para... Porque aqui a ideia do programa é abrir espaço. A gente fala do Santos, o pessoal me cobra muito. O carro-chefe do programa é o Santos, mas a gente vai falar da portuguesa, vamos falar da Fórmula 1, vamos falar do Jabaquara, do nosso esporte regional, quando puder também vamos abrir espaço aqui para os atletas do Esporte Amador. A ideia é o programa de esportes. Santos é o carro-chefe? É, mas com uma pauta variada, e a gente espera que o pessoal compreenda esse lado. Christian, obrigado pela presença, um abraço, volte outras vezes aqui ao programa. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, lembrando que sábado vai ter o Beach Soccer Legends em Praia Grande, que foi o Rodrigão da RF empreendimentos lá, ele que organizou, e a Duin vai estar lá. Então vai ser um evento muito legal, vai ter jogadores do São Paulo, do Palmeiras, ex-jogadores, Denilson deve estar lá, e o Giovanni deve estar lá, vai ser um evento bem legal para a Baixada Santista. Beach Soccer e Praia Grande. Em Praia Grande, a Legends, a partir das nove da manhã no sábado. Legal. E eu quero vocês lá, Antônio, Alex. Vou lá, vou lá. Só de espectador, né? Porque lá com as Legends eu só não... Cinco minutos não joga? Não, não. Não tem jeito. Atualmente, o máximo é ficar na churrasqueira do lado. Aí sim. Muito bem, muito obrigado ao Christian pela presença. Aliás, vou contar uma história bem rapidinha. Teve lá nos anos 90, teve um jogo desse de jogador, mas eram profissionais nativos ainda lá em Praia Grande. E depois do jogo teve um churrasco numa casa no canto do Forte. E estava lá o falecido Gaúcho, estava o Djalminha e estava o Edmundo. E o Edmundo estava em baixa. e ele estava acertando a vida dele para o ano seguinte. Era final de 96 isso. Estávamos lá. Eu e o Cosme Rímoli, que hoje é do R7, na época era do Jornal da Tarde. E eu fiz uma matéria de página inteira com o Edmundo para o Gazeta de Praia Grande, na época. E em off, o Edmundo disse que já tinha conversado com o Vanderlei Luxemburgo, viu, Felipe? E ele ia vir para o Santos. Ele ia formar a dupla de ataque no Santos em 97, ia ser Edmundo e Miller. Ia arrebentar. E aí, no final das contas, alguém não quis que o Edmundo viesse para o Santos, porque ele tinha um histórico complicado. Enfim, o Vanderlei ficou bravo, porque ele tinha feito toda a amarração para trazer o Edmundo e aí não quiseram fazer o negócio. E o Edmundo, naquele ano, arrebentou jogando pelo Vasco ao lado do Evair. Está vendo a história? Está vendo, Felipe? E aí, eu me lembro daquela entrevista porque fiquei pensando depois, caramba, imagina o Miller jogou para caramba no Santos aquele ano, né? Se pudesse ser aquela dupla, quem sabe temos boas histórias lá em Praia Grande também neste novo evento de beat soccer. Tony, um abraço, hein? Até a próxima. Até semana que vem. Um abraço. Lembrar também que eu agora lembrei que eu organizei a festa do Sérgio Enxulapa faz mais de 20 anos na ponta da praia e veio a turma toda de ex-jogadores, né? Então, com a festa foi no... não existe mais o Regata Santista, né? E por uma certa hora lá às 11 horas da noite estava uma festa danada, aquela música e todo mundo comendo aquela sardinhada e veio um cidadão que era juiz de direito lá para reclamar. Desceu do prédio e falou eu quero aguentar eu vou chamar a polícia. Aí o Serginho chegou na porta e falou dá licença. O negócio é o seguinte entra, toma cerveja e come uma sardinha. Ele entrou e ficou lá não reclamou mais com o meu bebê É isso aí, um abraço. Muito bem, senhores. Meio dia e quatro fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque que você acompanha em reprise por áudio, hein? Você quer escutar só o áudio no canal de áudio do Boc News a partir das três da tarde, tá certo? E durante a tarde também a nossa versão este mesmo programa que o senhor assistiu agora está lá disponível também no YouTube no canal do YouTube do Boc News. Agradecendo ao Felipe Rey nos trabalhos técnicos lá no nosso Twitter com a Ana Carolina também por lá. Nós voltamos sexta-feira às 11h da manhã com mais uma edição do Esporte em Destaque. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque direto do Estúdio Digital da Boc News TV.